Novos e seminovos, velhos e semi-velhos, eu sou o Eric Rizzato e este é o canal O Som do Cassete. E bora lá pra mais uma edição do quadro Em Busca das Músicas Perdidas. Esse quadro que é uma verdadeira utilidade pública, que preenche o vazio musical no peito dos nostálgicos. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar as notificações pra não perder nenhum vídeo do canal. O Som do Cassete Bora lá pra oitava edição do quadro Em Busca das Músicas Perdidas. E como você já sabe, pra descobrir quais são essas músicas, conto com a ajuda de vocês. Inscritos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E caso você queira mais intimidade, seja membro do canal Som do Cassete e tenha acesso a conteúdo exclusivo, tenha acesso aos vídeos com antecedência e participa também do grupo de WhatsApp. Não se esqueça de deixar seu like, pois quando atingir mil likes, tem vídeo novo desse quadro. E também motiva esse youtuber que vos fala. Bora lá pro Top 10 das Músicas Perdidas. E quem abre o Top 10 é Edson Ireno. Olá, amigos do Som do Cassete. Eu queria ver se consegui achar essa música aí, que... Essa música tocava muito nas danceterias, assim, no ano de 1992 a 1994. Aí a música é mais ou menos assim... A música número 2 é a de Fernando DJ Jatobá. Ia repetindo. Aí depois a cantora, a cantora, cantava. A igarades, 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 igarades. O resto eu não lembro cantar. A número 3 é de Cléo Fonseca. Escuta aí. O cantor é masculino, ele tem a voz parecida com a voz do Prince Mas não é o Prince que canta E a voz é bem aguda Eu vou cantar o começo e um pouquinho do refrão Eu vou pagar o mico, mas é mais ou menos assim Aí eu quero o refrão Ela é bem romântica Aí o refrão Ela é bem legal, mas nunca mais ouvi E se vocês conseguem encontrar pra mim aí, obrigado A música número 4 é de Fábio Garr A música que tô procurando é um dance dos anos 93 É uma mulher que canta Começa com uma batida, né? Come, come, come on me Come, come, come on me Come, come, come on me Aí vem esse teclado em seguida O que eu lembro é isso A música número 5 é de Pedro Hunter A música número 6 é de Edivan É um homem que canta E a voz seria mais ou menos assim Baby, isso é uma guitarra A música número 7 é de Bruno Aurélio Oi Eric Rizalto, tudo bem? Eu sou o Bruno E tem uma música que eu tô buscando Que ela é mais ou menos assim É mais ou menos assim É mais ou menos assim Quem puder me ajudar aí Eu vou ficar feliz em ouvir esse som de novo A música número 8 é de Leandro Do Rio de Janeiro Escuta aí Eu gostaria, meu amigo De tentar através desse seu quadro Que é top Em busca das músicas perdidas Achar um rap cantado em voz feminina Que tem a participação de De uma voz árabe O ano eu não sei Mas a música é mais ou menos assim Put your hands on falling day Lines that you want all together Forever is forever And never make it better For like out of day Então é isso aí, meu amigo Meu nome é Leandro Sou do Rio de Janeiro E parabéns, meu amigo A música número 9 é de Daniele de Paula De Uberlândia Olá, Erika Aqui é a Daniele de Uberlândia Tem uma música que não sai da minha cabeça Tinha ela na fita cassete Mas sumiu Enfim, aquela velha história, né Não manjo de inglês Então bora pagar a micro Vou dar um embromation aqui agora Vocês me ajudam I don't know You liked it I don't want to Re-read you Spam on you When you and I I Want on my way I want to Let you see Want to Now Take me now Take me and make me now Take me with life for you Till we tell me now Every day we tell me now Every life for you Don't, 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 don't A música número 10 é de Cladson Escuta aí pra ver se você identifica A música, ela começava mais ou menos assim Bom, eu sou muito bom de cantar Mas eu vou tentar reproduzir o máximo Do que era a música Começava assim Era Aí acelerava Letting come, subi-la-la-gão Letting come, subi-la-la-gão Letting come, subi-la-la-gão Come a life for me now Que time for long Era mais ou menos assim E agora vamos destacar as músicas que foram encontradas na última edição Na sétima edição do quadro Em Busca das Músicas Perdidas Músicas 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 A CIDADE NO BRASIL Quer testar o seu conhecimento musical? Basta clicar aqui nesse card e assistir os episódios anteriores do quadro e testar a sua força musical. Para participar do quadro é bem fácil. Envie o áudio pelo direct do Instagram do canal Som do Cassete, no arroba Som do Cassete, com a hashtag em busca das músicas perdidas. Ou você também pode enviar no e-mail ossondocassete.com, com o título Música Perdida. E capriche no áudio, tá? Grave um áudio com qualidade, solta sua voz, coloca todas as informações, ritmo, quem que canta, se é homem, se é mulher, a época, capriche nas informações. Porque antes de ter medo, que em breve a sua demanda vai aparecer aqui nesse quadro. Depende também do seu like, viu? Participe, teremos o prazer em te ajudar, pois você sabe muito bem como é a sensação de reencontrar uma música perdida. E aqui ajudamos você a encontrar essa bendita música que tá perdida na sua mente. E aproveita que você tá aí já todo nostálgico e corre lá pra lojinha do canal Som do Cassete. E vá comprar sua t-shirt pra ficar estiloso no dia a dia e, claro, apoiar esse canal que precisa muito da sua ajuda pra continuar nessa jornada nostálgica. Então é isso, não se esqueça do like, pois seu like faz toda a diferença. A gente se vê no próximo vídeo do canal Som do Cassete. Transcrição e Legendas Pedro Negri